E galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, esse aí é o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu fiz um vídeo mais cedo aí do Xbox One X, já em pré-venda aí para o Brasil, tá ligado? Numa loja aí que é na loja Game Salvo, tá ligado? Assista o vídeo aí, que é bem interessante aí pra vocês verem o valor do Xbox One X, já em pré-venda no Brasil, beleza? E é o seguinte, como vocês sabem aí, no canal eu tenho um quadro que é Caçador de Preços Baixos, que eu sempre procuro mostrar pra vocês, e coisas com preços baixos, tá ligado? Com esse tipo de coisa assim que você possa ter uma boa compra e, deixa eu tirar aqui a mensagem, pressionar a tela aqui, que você possa ter uma boa compra e gastando pouco, tá ligado? Então eu sempre trago esse tipo de dicas. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui, tem uma matéria, essa matéria aqui do Windows Club, falando, mostrando aqui, ó, produtos com até R$50 de desconto, vou mostrar pra vocês que realmente funciona. Xbox Live 6 meses com R$25, mas nem tudo, cara, ainda está disponível. Como, pra mim, a Xbox Live de 6 meses por R$25 mais o frete, não funcionou. Se funcionasse, eu teria comprado aqui duas dessas daqui, tá ligado? Minha Live tem 2 meses ainda pra acabar, mas não funcionou. Mas essa aqui com a Xbox Live de 1 ano funcionou e eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer. Então vamos lá. Antes disso, eu vou dar algumas dicas aqui de algumas coisas pra vocês também. Play Charge por R$101 americanos. Eu, galera, eu uso Play Charge. Deixa eu pegar uma manete pra vocês aqui. Essa aqui é a minha manete. Eu não uso pilha, eu não... Ah, não tem nada contra pilha. Eu sei que muitas pessoas usam pilha recarregáveis, mas eu não curto. Eu uso Play Charge, que é uma bateria que dura pra cacete, velho. Eu até esqueço de carregar essa porra. Dura mais do que uma semana, velho. Tá ligado? Tem um cabinho, na moral, o cabinho é grandão, 5 metros. Se eu quiser, faz de conta que eu esqueço de carregar. Fico lá duas semanas jogando sem carregar. Se carregou, mano, eu posso colocar o cabinho e jogar de boa. Demora 4 horas mesmo eu jogando pra carregar de boa. Até menos, sei lá, eu acho. Mas eu nunca, nunca deixei. Cara, meu cabelo fica preso aí que eu nunca deixei chegar nesse ponto. Tá ligado? Que eu esqueço de carregar às vezes, mas mesmo assim é muito difícil de acontecer isso. Então vamos lá. Play Charge, eu curto, eu recomendo. Mas tem que ser original, da Microsoft. E o próximo da lista aqui, pelo menos o mais barato que eu achei e com frete grátis. Não adianta você falar, não, mas esse é mais barato, mas eu achei um controle desse por 200 reais. Cara, mas você vai ver o frete do bagulho lá, vai ter 20, 30, 40 reais de frete. Então aqui no Walmart ele tá 209 reais com frete grátis. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir em frente. Aqui foi a única que eu achei barato e de confiança, do vendedor bom. Barato entre aspas, mas pelo menos de um vendedor bom Live Gold de um ano, 154 reais. Vamos seguir em frente que eu vou voltar no assunto de Xbox Live Gold. E aqui nós temos aqui um GIFT CARD de 25 dólares por 87 reais. Cara, vai logo reservando o seu, tá ligado? Porque eu não sei na época da Black Friday se vai estar esse valor aí, velho. Esse valor tá bacana, 87 reais por 25 dólares, tá ligado? Reserva o seu pra quando chegar a Black Friday, você já ter o seu GIFT CARD lá, já ter em saldo na sua conta pra você aproveitar as promoções aí, bacana. E o próximo da lista aqui é um GIFT CARD de reais. 50 reais por 49, 25. São de lojas que eu confio. Eu só compro de 2 dólares de GIFT CARD. Que é essa que tem um Gzinho aqui e essa outra aqui que eu esqueci o nome aqui, ó. O3G. Beleza? São duas lojas que eu compro de GIFT CARD. GIFT CARD. E aqui nós temos aqui um GIFT CARD de 10 dólares por 35 reais. Eu aproveito bastante coisas, velho, na live americana aí. Já comprei várias coisas, eu mostrei no canal aí pra vocês. Mad Max, Batman Canke Knight, um A4-3 e assim sucessivamente. Beleza? Então, galera, é o seguinte. Aqui é o meu grupo no Facebook e vai estar na descrição caso vocês queiram curtir minha página também. Tamo junto e é nóis. Essa matéria aqui do Windows Club eu vou deixar na descrição também pra vocês clicarem aqui diretamente do link. E eu vou mostrar pra vocês que funciona. Eu vou mostrar aqui com uma Xbox Live de um ano. Que funciona o desconto de 50 reais. Porque é o único que funcionou comigo aqui, pelo menos. Então, vamos lá. Você vai clicar, você vai fazer sua conta, seu cadastro no ponto frio, normalmente. Tá ligado? E aqui você vai clicar no anúncio, ele está a 144 reais. Mais frente. Você vai clicar ali. Aqui você vai clicar em comprar. Com o logado na sua conta, logicamente. Aqui em comprar, você vai aqui embaixo. Visa Checkout. Não sei se é assim que fala, mas provavelmente. Visa Checkout. Ali você vai clicar ali. Pra comprar com aquilo ali. Você vai adicionar o seu cartão. Que basicamente você está fazendo uma conta do Visa Checkout. Não é necessário que o cartão seja, se eu não me engano, da Visa. Depois seria a matéria do Windows Club. Pode ser outras bandeiras também. Mastercard, qualquer outra coisa assim. Mas como o meu já é da Visa, eu acho que talvez seja melhor. Aqui eu vou borrar aqui, pelo menos, pra não mostrar as minhas informações. Você vai fazer uma conta. Você vai criar uma conta Visa Checkout. Colocar seu endereço, o número do seu cartão. Que vai ser como se fosse um PayPal, tá ligado? Uma forma de pagamento. Aqui eu vou logar aqui na minha conta, que eu já fiz. Pronto. Conectar-se ao Visa Checkout. Pronto. Conectado. Aí vai aparecer o endereço de entrega, o cartão ou o endereço de entrega. Se você quiser adicionar mais de um cartão ou mais de um endereço de entrega. É basicamente um PayPal. Basicamente um PayPal. É um mercado pago pra você comprar. Então, feito isso, ele já vai pular pra próxima página. Aqui ainda está com R$156. Você vai colocar... Eu vou borrar aqui pra vocês não verem tudo. Minhas informações pessoais. Então, basicamente você vai fazer isso. Na hora de comprar, você vai fazer um login com a sua conta. Depois, vai criar uma conta do Visa Checkout. Pode ser com Mastercard. Vai criar aquela conta e vai colocar pagar com Visa Checkout. Aqui embaixo, depois você vai colocar em continuar. Depois, se você tiver colocado seu endereço, tudo e tal e mais. Note que o valor já mudou. O valor, quando iniciou a página, estava R$156. Depois que atualizou a página aqui, que ele percebeu que eu estou pagando com Visa Checkout, voltou para R$106. Aqui ainda está com o frete. Por quê? Ele tem o valor de R$144 mais R$12,32 de frete. Que vai dar R$155, alguma coisa. Vai dar R$156,32. Aí, com o desconto de R$50, ele pulou para... Pulou não. Desceu para R$106,32. Então, realmente, funciona. Mas, eu testei com aqui esse Xbox Live Go de 6 meses. E 6 meses, para mim, não funcionou. Se tivesse funcionado, eu teria comprado R$25 mais frete. Saria R$30 e poucos R$6 meses. Valeria muito a pena. Beleza? Então, é dessa forma aí que vocês vão fazer, galera. Você vai clicar no seu ponto free lá. Vai fazer o seu cadastro no ponto free. Vai fazer o cadastro no Visa Checkout com o seu cartão de crédito. Seja Mastercard, seja Visa. Que pela matéria lá, está falando que Mastercard também funciona. Então, não precisa ser necessariamente Visa. Mas, como o meu é Visa, o meu funciona de boa. Eu fiz a conta lá. Meu Visa Checkout. E, na hora de pagar no ponto free, eu selecionei a opção de pagar com Visa Checkout. E, assim, me deu o desconto de R$50. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto aí. Qualquer coisa aí, deixa nos comentários. Vamos ver se eu te ajudo aí. E tamo junto. É nóis. E fui! E, assim, me deu o desconto. E aí, tchau.